E aí mitos que acompanham o canal, aqui é o Mark, hoje vamos ver a história de Alípio Martins, como surgiu sua origem e caminho rumo ao sucesso e seu fim, bora, let's go! Alípio Martins nasceu em Belém, no Pará, no dia 13 de junho de 1944, ele foi um cantor e produtor musical brasileiro, foi um dos expoentes da lambada, ritmo latino que se tornou febre no Brasil nos anos 80, junto com José Orlando e Beto Barbosa, entre outros. Desde a adolescência, Alípio sonhava se tornar músico profissional e chegar ao sucesso. Nos seus 15 anos de idade, fugiu de casa, sem dinheiro e viajou de navio, como passageiro clandestino, até o Rio de Janeiro, em uma viagem de quase 30 dias. Nessa viagem, fui descoberto pelo cozinheiro do navio, porém conseguiu chegar a um acordo com a tripulação ao confessar qual era o seu sonho, a sua busca. Alípio acreditava ser melhor produtor musical do que cantor. Vários artistas que gravaram com Alípio recordam-se das histórias e das técnicas utilizadas por ele, durante as gravações. Entre seus sucessos de destaque, temos Garuda, Onde Andará Você, Vem Me Amar e Pra Mim Você Morreu. Como compositor, escreveu grandes sucessos como Quero Você, Ei Você Psyl, Menina do Interior. Durante sua carreira, recebeu 12 discos de ouro, 8 de platina, 1 platina duplo, mais 5 discos de ouro por produções. Com vendas de discos, CDs e fitas, totalizando quase 5 milhões de unidades. No dia 24 de março de 1997, Alípio Martins faleceu, aos 52 anos, vítima de câncer de estômago. Sua obra eterna e memorável ficou no coração de todos que puderam apreciar o seu trabalho, eternizando o cantor para sempre. Então é isso aí pessoal mito, espero que tenham gostado da história e curiosidade de hoje. Para mais vídeos inscreva-se e deixe sua curtida pelo YouTube te recomendar os vídeos. Agradeço a companhia, a atenção de todos e nos vemos na próxima. Adios! Agradeço a companhia, 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 Obrigado.